Bota bebida pro vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de casa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro Com o paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de casa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro Com o paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota sela no cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Seu fandeiro puxa o bolo que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Um litro de uísque eu tô levando é de casa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro Com o paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de casa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteiro Com o paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota sela no cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr A farra do vaqueiro que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Alô, liguei pra te dizer Alô, liguei pra te dizer Alô, liguei pra te dizer Alô, eu quero te dizer Que eu amo você Meu amor por ti Pode acreditar Tem o brilho das estrelas e a brisa no ar Te amou demais, você nem percebeu Eu pensei Eu pensei Meu corpo, beijo um dia ao seu Você é o sonho que me apareceu Alô, liguei pra te dizer Alô, eu quero te dizer Que eu amo você Você é minha musa, minha inspiração Me dedico pra você No peço e na canção Te amo demais, você nem percebeu Eu pensei Eu pensei Meu corpo, beijo um dia ao seu Você é o sonho que me apareceu Alô, liguei pra te dizer Alô, eu quero te dizer Que eu amo você Teto Lindomar A paixão do momento Você é minha musa, minha inspiração Me dedico pra te dizer No peço e na canção Te amo demais, você nem percebeu Eu pensei Meu corpo, beijo um dia ao seu Você é o sonho que me apareceu Alô, liguei pra te dizer Alô, liguei pra te dizer Alô, eu quero te dizer Alô, liguei pra te dizer Alô, eu quero te dizer Que eu amo você Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz onde é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense essa noite E nunca mais Pense essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz onde é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Juro que eu vou atrás Não, não vá embora Não desapareça Pense essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense essa noite E nunca mais me esqueça Vem nunca mais me esqueça Vem nunca mais 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 Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Lindo para todos os latinos Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida Te entreguei de corpo e alma Me jurando ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormindo na mesma cama Te fiz formosa e bonita E ainda as cometas que não me amam Eu que fui teu amigo Eu que fui teu amigo Eu fui teu amante Eu fui teu amante A doença fui teu doutor No mar eu fui teu barco No teus lábio No teus lábio eu fui o sorriso No teus olhos eu fui a lágrima A esperança de poder alcançar Ao mesmo pouquinho do seu amor Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No teus lábio eu fui teu amor No teus lábio eu fui teu amor No teus lábio eu fui o sorriso No teus olhos eu fui a lágrima A esperança de poder alcançar Ao mesmo pouquinho do seu amor No teus lábio eu fui teu amor Não falem o nome dela perto de mim Não falem por que senão Eu bebo de novo Tomei-me um hélio por um falso amor que me arrasta por fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor amada que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Só aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ebra-paz do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase estou Não falem o nome dela perto de mim Não falem por que senão Eu bebo de novo Tomei-me um hélio por um falso amor que me arrasta por fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor amada que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ebra-paz do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase estou Se aquele que me condena tivesse agora Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ebra-paz do mundo a vagar Já não esqueçaria em me condenar E se aquele que me condena tivesse agora Me rouba todas as minhas coisas Porque não me serve Arrume tudo em uma caixa que eu vou buscar A noite eu vou bater na fada com muita tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Se acaso perceber em mim o cheiro de bebida Confesso precisei coragem pra rever você Acontece que sou um boênio, pois não sou ainda Mas hoje para não chorar tive que beber Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Lançado por esta saudade que me faz sentir Ainda quero lhe impedir com muita esperança Junto com as coisas quero com lembrança Um beijo, um adeus pra depois subir Se acaso perceber em mim o cheiro de bebida Confesso precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja um boênio, pois não sou ainda Mas hoje para não chorar tive que beber Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Lançado por esta saudade que me faz sentir Ainda quero lhe impedir com muita esperança Junto com as coisas quero com lembrança Um beijo, um adeus pra depois subir Um beijo, um adeus pra depois subir Tô indo embora Não aguento mais Tô indo embora Vou deixar pra trás Chegou ao fim De toda essa história Não adianta chamar Não adianta chamar Porque eu vou embora Tá bom, tudo ok Cada um pra si Já te disse antes Não vou insistir Chora que chora sozinha Eu vou por aí Tocando minha vida pra me distrair Porque com você não deu pra seguir Chora que chora sozinha Chora que chora sozinha Eu vou por aí Tocando minha vida pra me distrair Porque com você não deu pra seguir Tá bom, tudo ok Chora que chora sozinha Chora que chora sozinha Chora que chora sozinha Chora sozinha Eu vou por aí Tocando minha vida pra me distrair Porque com você não deu pra seguir Chora que chora sozinha Porque com você não deu pra seguir Teto e Lindo Mar A paixão do momento Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te esforçava no meu coração Se eu soubesse não sei como eu sou Se aprendesse como te odiar Mas não sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou tentar te esquecer Sei que o meu coração preferia Duas vezes e você Se eu soubesse não sei como eu sou Se eu soubesse não sei como eu sou Se aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Todos meus sonhos são teus Todos meus sonhos são teus Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Em te amar ou tentar te esquecer Sei que o meu coração preferia Doas vezes e você Doas vezes e você Teto e você Teto e você Teto e Lindo Mar A estrada do destino Tudo pode acontecer E eu segui E eu segui neste caminho Porque eu estava sozinho Quando eu encontrei você No momento eu não pensei Era minha primeira vez Não sabia o que era sofrer Amei demais você Amei demais você E a primeira vez que eu amei Foi você Você foi minha ilusão Você foi minha paixão Amei demais você E a primeira vez que eu amei foi você Foi minha primeira vez, foi meu primeiro beijo Foi meu primeiro amor Nessa estrada do destino, tudo pode acontecer E eu segui neste caminho, porque eu estava sozinho Quando eu encontrei você No momento eu não pensei, era minha primeira vez Não sabia o que era sofrer Antes em dia de solidão, não sabia o que era paixão Amei demais você E a primeira vez que eu amei foi você Você foi minha ilusão, você foi minha paixão Amei demais você E a primeira vez que eu amei foi você Foi minha primeira vez, foi meu primeiro beijo Foi meu primeiro amor Foi minha primeira vez, foi meu primeiro beijo Foi meu primeiro amor Foi meu primeiro beijo E eu vou me explicar Essa é nossa música mais aí pela organização E essa ferna é desse lançamento E essa é a música nova de Terto Ele é da Malucida Essa é o lançamento Por causa dela trabalho a semana inteira E não agiu com dinheiro, porque o barzinho tira Meu trabalho, cinco dias na semana E começa a beber cana, vou gastar o meu dinheiro Eu gosto dela, e ela não vou deixar Se um dia ela faltar, vai ser o meu desespero Estou com ela, tô me vendo com a boa Gosto da minha patroa, mas também eu gosto dela Eu bebo ela, pra quem quiser falar De tudo que eu calmo, deixo na mesa de um bar Pode falar, assumo, não é mentira Pode até me chamar, que sou o barzinho tira Barzinho tira, barzinho tira Por causa dela trabalho a semana inteira E não agiu com dinheiro, porque o barzinho tira Barzinho tira, barzinho tira Por causa dela trabalho a semana inteira E não agiu com dinheiro, porque o barzinho tira Por causa dela trabalha a semana inteira E não ajo do dinheiro porque o barzinho tira Eu trabalho cinco dias na semana E começo a beber cana e vou gastar no meu dinheiro Eu gosto dela e ela não vou deixar Se um dia ela faltar vai ser o meu despego Estou com ela, tô vivendo numa boa Gosto da minha patroa mas também eu gosto dela Eu bebo ela pra quem quiser falar De tudo que eu ganho deixo na mesa de um bar Pode falar, assumo não é mentira Pode até me chamar que sou o barzinho tira Barzinho tira, barzinho tira Por causa dela trabalha a semana inteira E não ajo do dinheiro porque o barzinho tira Barzinho tira, barzinho tira Por causa dela trabalha a semana inteira E não ajo do dinheiro porque o barzinho tira E não ajo do dinheiro porque o barzinho tira Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar E foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe Que voa longe Vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Não sai da cabeça Essa que você falou Simples palavras que ele ficou O que você me disse Eu me apaixonei E meu coração a te entreguei A te entregui Agora eu não consigo mais te esquecer Eu vivo a minha vida Pensando em você Pensando em você Me sinto tão só Sem você por perto Meu mundo é vazio É um deserto Outra alguém que ama E pode até encontrar Mas como eu te amo Ninguém vai te amar Ninguém vai te amar Você é uma flor Você é um jaslin Tão linda e perfumada Que nasceu pra mim Que nasceu pra mim Ah, é amor É saudade Foi o que restou Ah, é amor É saudade Foi o que restou Foi o que restou Tão sol Tão sol Tão sol Sem você por perto Que nasceu Que nasceu pra mim Ah, é amor É saudade É saudade Foi o que restou Ah, é amor É saudade Foi o que restou Foi o que restou Ah, é amor É saudade Foi o que restou Ah, é amor É saudade Foi o que restou É saudade Foi o que restou Tão sol 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 Música Deus, me diga de uma vez o que fazer Levou a minha vontade de viver O que ela roubou de mim Deus, me faça esquecer aquele amor Me faça meus pedaços, por favor Não me deixe assim Deus, não sei como tudo aconteceu Foi chuva de verão que se perdeu Em meia areia quente do deserto Deus, eu tenho a vida toda pra viver Perdão, insisto tanto com você Mas esse amor eu quero esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, porta fora Tira essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, eu te imploro Me ajude a esquecer Deus, me diga de uma vez o que fazer Levou a minha vontade de viver O que ela roubou de mim Deus, me faça esquecer aquele amor Deus, me faça meus pedaços, por favor Não me deixe assim Deus, não sei como tudo aconteceu Foi chuva de verão que se perdeu Em meia areia quente do deserto Deus, eu tenho a vida toda pra viver Perdão, insisto tanto com você Mas esse amor eu quero esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, porta fora Tira essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, eu te imploro Me ajude a esquecer Deus, por favor, eu te imploro Hoje me vem a cabeça E uma velha malabria Eu guardava os meus segredos Nos bons tempos que eu vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Que sempre carregarei E sempre carregarei Sou ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Foi ela Só ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dono No seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos nas ruas Já estou pra me apagar Desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Que fez o homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais segui Que fez o homem mais feliz Eu vou te fazer o homem mais feliz E aquela Que te fez o homem mais feliz Eu vou te fazer o homem mais feliz Se inscreva no canal Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca pensando na sua Desesperando eu pensar que você esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me faz lembrar do passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome por tanta saudade Amor não estou conseguindo aceitar seu adeus Seu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo que me satisfaz Tenha amor e me faz feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Amor não estou conseguindo aceitar Mas outros amores não mudam a realidade Só me faz lembrar do passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome por tanta saudade Amor não estou conseguindo aceitar seu adeus Meu coração não estou conseguindo aceitar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo que me satisfaz Senha amor e me faz feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada demais Se inscreva no canal 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 Sou eu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E veja só Sou um Já me viu no canal Tô boi E veja só E veja só Você se inscreva no canal Dizia que o seu Se inscreva no canal A gente Você se inscreva no canal Dizia que o seu E veja só